E para a Autoridade de Inspeção na Fiscalização, Atividade Econômica, Sanitária e Alimentar, a IFAESA IP, se ralo a inspeção, a FOLINFOS e a Município. Relaciona o que os que, Nolosa e a Posto Administrativo, Lolotoe, Município Bobonaro, a SAE FOLINFOS, a Dólar Americano Sanulo Resenrito Toruanulo, cada saca foi impacto na comunidade Rodisosa Fos. Sub-Inspetora Autoridade de Inspeção na Fiscalização na Atividade Econômica, Sanitária e Alimentar, Instituto Público, Dionísio Neto Hatetem, a IFAESA IP é o plano de inspeção na intervenção da município e manipulação preso FOS IP Mercado. Dirigente acrescenta a inspeção da FOLINFOS durante o IP Mercado, que inclui o município BALU. O que é parte da EFAESA, está na falta de ralo ao controle, a rotina é o município, a capital dele, no nosso município será. Mas ligado ao preço e mercado, o que é ação, o que é a RALU, identifica o preço BALU, que aumenta, mais velhos aumenta drastis, aumenta de quartos, cinquenta, aumenta. Mais velho permite relar. Também, primeiro, a taxa aumenta, o que é 2,5%, então, não é impacto, não é impacto, não é preço do produto ser roubado. Estamos nem tentando analisar a fatura. Quando o consumidor BALU identifica o preço do mercado, nós temos que chamar a EFAESA para a intervenção. Antes, nós vamos informarmos, nós vamos informarmos que a EFAESA é a saúde e a território nacional, que forçam o trabalho, onde nós temos o suficiente, ou que nós temos serviços desconcentrados no município será. Nós vamos fazer a parte do consumidor CERA, que apoie a mim, mas aqui identifica irregularidades CERA, nesse preço, o mercado, e nós vamos fazer o que é chamar para nós fazer a intervenção. O que significa que a EFAESA é o que é chamar para nós fazer a intervenção. Nós não fazemos a intervenção, mas nós vamos cobrar o estabelecimento BALU, e nós vamos identificar o preço do mercado BALU, e nós vamos fazer a intervenção. Nós vamos recolher a informação, e nós vamos fazer a lei, e nós vamos fazer a evidência, e nós vamos fazer a questão para o público, e nós vamos fazer a missão, para o consumidor CERA, e nós vamos promover a concorrença leal entre o periodo econômico CERA. Então, nós vamos fazer a informação, e nós vamos fazer a evidência para a treforça e a mineração. Antes, o residente Suku Lupal, Aldeia Ames, posto administrativo Lolo Toe, município Bobonaro, José Guzmão Hatetem, se o Sartêbe Sato Sosa Fós, também o preço A. Tui Irnia, impacto selo, o preço saia no mercado, também a condição estraga, liga posto administrativo Lolo Toe, Bobonaro, no município Covalimacoto. Além de ne, fós o quilograma ruanulo resen lima, fãnho preço dólar sanulo resen liu centavos lima nulo, saiba todo dólar sanulo resen hito. Beti Rebelo, Ivonio de Oliveira, RTTL. Hai, telespectadores, atuhe dan informaçan, actuais, no factuais, ketalua inscreva, no hanenhan buta un notificação, ou di foc comentari, no fai e tutan, bambi edeselo. Tchau. 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 Tchau.